Hoje, a gente recebe aqui, se eu soubesse que a surpresa que ele me fez aqui, eu teria vindo com a camisa, em vez de ser branca e verde, teria vindo de branco e azul, para prestar homenagem a essa figura, um dos primeiros amigos que fiz e tenho certeza que tem no Balneário de Camboriú, Carlos Humberto Silva. Eu chamo carinhosamente de teco, que é o pai do vice-prefeito eleito de Balneário de Camboriú, Carlos Humberto Mércio Silva. Para mim é uma surpresa receber. Eu viria de azul se soubesse. Tudo bem? Vamos começar pela hierarquia, né? Ok. Tudo bom, querido? Tudo bem? Carlos, prazer tê-lo aqui, Vitor. Boa noite, Tigrão. Boa noite a todos os telespectadores aí da TV Mocinha, Rádio Menina, dizendo que, primeiro, feliz, né? Feliz com o nosso Havaí, feliz com essa... Faz coisa esse time. Esse Havaí faz muita coisa. Esse Havaí, nesse momento, hoje, sabe que está aí, né? Tem tudo pra vir, pra retornar à Série A, onde é o lugar que nunca devia ter saído. E dizer também que estamos felizes com o momento político de Balneário de Camboriú. Estamos felizes com o filho, estamos felizes com toda... Com a última eleição, que foi realmente a população de Balneário de Camboriú, demonstrou que quer renovação, quer mudança. Espera deles uma grande administração. E eu tenho certeza, pelo aquilo que eu conheço do Carlos Humberto, e aquilo que eu vim aprender e a conhecer do Fabrício, que tem um legado de honestidade, uma coisa muito boa. Eu acho que essa é a grande experiência que o ser humano deve ter. E ele traz isso pra dentro da administração pública nesse momento. Então, eu acredito e tenho a certeza que farão aí uma administração boa, aquilo que a população espera, aquilo que todos nós aguardamos. E não vamos nos decepcionar de maneira alguma. Você sabe que eu estava pensando sobre isso rapidinho. Quem tem que falar são vocês, porque o relógio não é fácil. Mas eu olho pra ele agora, agora tem que falar, eu olho pro vice-prefeito. Eu me lembro quando nós íamos no Marcílio Dias de Havaí, que se elevava ele e o João, eles não conseguiam subir no degrauzinho lá. Hoje é vice-prefeito de Balneário de Camboriú eleito. Deve ser um orgulho muito grande, tenho certeza disso. É orgulho, né Carlos? Corretamente. A vice-presidentidade é orgulho, né? Corretamente. Até porque eu vi crescer dentro da empresa. Verdade. O Bersinho foi uma pessoa muito determinada, muito determinada em termos de ação. Tigrão gosta muito. Sempre trabalhou, né Carlos? Sempre trabalhou, desde pequeno gostava. E o João Paulo também é outro rapaz muito determinado também, né Tigrão? E eu fico muito orgulhoso com isso. E agora, vou te confessar uma coisa aqui. Quando ele me falou que tinha vontade de entrar na política... O que você falou? Eu fiquei muito preocupado, Tigrão. É? É, hoje a política a gente vê muita gente indo presa, muita sujeira, muita roubalheira. E ele me deu uma resposta muito convincente na época. Porque ele disse, pai, se não aparecer gente nova para dar a cara para bater, se o Senado ficar sempre os mesmos, daí a gente não tem o que reclamar. Isso é uma verdade mesmo. Então, ele entrou, novas pessoas têm que entrarem, tem que... Para haver uma renovação realmente da política, se a gente quer que a política mude, tem que mudar as pessoas. Se não, esses maus políticos continuam batendo na nossa cara. A gente vê que o Congresso Nacional é sempre o mesmo, né? Carlos Humberto Metner Silva, vice-prefeito eleito de Balneário Camboriú a partir de 1º de janeiro de 2017. Feliz com a eleição, Carlos Humberto. Obrigado pela surpresa. Boa noite, Tigrão. Boa noite a todos os ouvintes e telespectadores da TV... Rádio Menina e da TV Mocinha. Muito feliz, sim. Muito feliz. Foi muito gratificante. Foi a primeira eleição que eu participei. Foi a primeira vez que eu participei efetivamente da política. Graças a Deus já tivemos êxito na nossa primeira eleição. Como vice-prefeito, eu tinha ingressado no Partido da República, no PR, a convite do atual vice-prefeito Cláudio Dalvesco há mais ou menos um ano e três meses atrás. Depois de ingressarmos, nós assumimos a presidência do partido. Começamos uma construção que acabou numa coligação junto com o Fabrício Oliveira, que é o nosso líder maior, é o prefeito eleito. E começamos a vender a nossa ideia, a nossa ideia de escutar, a nossa ideia de compartilhar o mando, de mudança. É um governo diferente, feito junto com as pessoas. Não será um governo que tomará decisões em gabinete, mas sim decisões compartilhadas com a sociedade civil organizada. Tudo aquilo que defendemos durante o pleito eleitoral, tivemos êxito, mas o momento de festejar já passou. Passou na casa do velho. Sim, sim. Agora começa a responsabilidade, começa o trabalho em si. Nós não somos melhores do que ninguém, o pleito eleitoral passou, ninguém derrotou ninguém, muito longe disso. As outras chapas que disputaram são legítimas, tinham o seu projeto. A única diferença é que o projeto era diferente do nosso. Sim, sim. Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós tínhamos uma linha de trabalho diferente. Essa linha de trabalho diferente, ela foi escolhida e agora começa um novo momento. Um novo momento que traz muita responsabilidade, que é colocar em prática aquilo que nós defendemos durante a campanha. Esse é o nosso papel agora. Agora, pela experiência, pela primeira eleição que você disputa, enfim, você esperava essa diferença, 49,40% do eleitorado de Balneário de Camboriú, Carlos Humberto? Tigrão, durante o período eleitoral nós fizemos diversas pesquisas. Sim. Nós fazemos pesquisas praticamente semanalmente. E as nossas pesquisas, numa média, elas sempre davam em torno de 10% de diferença para o segundo colocado. Diferente das pesquisas que vinham sendo publicadas, mas essas pesquisas nós não podíamos dar publicidade porque elas não estavam registradas junto à justiça eleitoral. A última pesquisa que a gente chegou a fazer, se eu não me falho a memória, deu 11 pontos a diferença. E a diferença, ao final, deu quase 15%. Deu um pouco acima daquilo que as nossas pesquisas internas, elas davam. No final, a explicação que eu tenho é que os indecisos acabaram optando mais por nós do que pelos nossos adversários. Mais por nós do que os nossos adversários. Mas isso também não é motivo de festa, não. É só motivo de aumentar a responsabilidade. Nós hoje, nós fomos eleitos por mais de 32 mil eleitores, acreditaram na gente. A responsabilidade é grande. 32 mil, 552 eleitores. Nós temos que mostrar trabalho agora, com muita humildade. É hora de baixar a cabeça. Não é hora de ficar soltando foguete, não. É hora de montar uma boa equipe de trabalho. Tudo aquilo que nós dissemos durante o período eleitoral com boas pessoas, em áreas específicas, priorizando metas, a meritocracia, a técnica. Isso tudo agora nós temos que botar em prática durante a montagem do plano de governo, da equipe de governo. Mas eu não tenho dúvida que o Fabrício está preparado, ele é o nosso líder, é o prefeito eleito. E nós não temos dúvida que colocaremos em prática aquilo que defendemos durante o pleito eleitoral. Agora, quem te conhece um pouquinho, conhece um pouquinho, né, desde pequenininho, como disse teu pai, você está acostumado a trabalhar. Você trabalha desde pequeno. Quer dizer, é um novo desafio na tua vida que sai do lado empresarial para o lado da questão de administrar o município. Você está ciente da tua responsabilidade. É porque você e o Fabrício chegam com novas ideias, enfim, vão ser cobrados também, né, Carlos Merto? O prefeito, o Fabrício, ele ainda não definiu qual será a nossa participação no governo. Nós não fizemos uma aliança pautada em divisão de governo ou cargos, né? Logicamente que nós participamos do pleito e nós teremos participação no governo. Essa participação ainda não está definida, como se dará a participação do vice-prefeito junto ao governo. A gente ainda está discutindo agora a transição, esse é o primeiro momento, é o momento da transição, em se definindo a transição com o atual prefeito, o Periquito. Está nos ouvindo, aliás, tá? Está nos ouvindo, tá bacana. Um abraço para ele. Tem méritos, foi prefeito duas vezes numa cidade, ninguém chega a ser prefeito de uma cidade sem méritos, né? Mas agora se define primeiro a transição, depois nós começamos a iniciar a discussão da montagem do governo. Amanhã tem um encontro, amanhã de transição, né? Amanhã, já teve um ontem, né? Ontem o prefeito eleito se reuniu com o atual prefeito, né? Para começar a definir, amanhã as equipes começam a discutir isso. O prefeito eleito, o Fabrício, está terminando a montagem dessa equipe hoje ou amanhã. E daí a gente começa a discussão da montagem do governo, qual será a participação do vice-prefeito no futuro governo. Mas eu estou pronto para participar, eu gosto de trabalhar, eu sempre trabalhei a vida toda, o meu hobby é o trabalho, não sei fazer outra coisa. E gosto de desafio. Quanto maior for o desafio, maior é a minha realização. Eu não gosto de arrumar desculpa, tem muita gente que, ah, o outro não fez, por isso eu não faço, ou aquele atrapalhou. Tigrão, vai ter oposição, vai ter quem vai cobrar, vai ter quem vai puxar para trás. Isso nada é desculpa para a pessoa não mostrar trabalho. Quem quer trabalhar, quem acorda cedo, quem vai dormir tarde, essa é a mensagem, você tem que trabalhar. Não adianta ficar arrumando desculpa, comigo pelo menos não tem desculpa. Eu estou pronto, a função que o prefeito me determinar, eu vou estar pronto para dar o meu melhor dentro daquilo que a gente espera, dentro daquilo que a população espera, das pessoas que votaram na gente. Carlos Humberto, o pai, deixa eu só fazer uma pergunta ao senhor aqui. Aliás, deixa eu mandar um abraço ao doutor Valdir de Andrade, que ele disse, Grande pessoa, o pai teco, e o teco filho, não caiu longe do pé. Grande revelação da política catarinense, parceiro dos conselhos. Obrigado, doutor Valdir, para fazer essa mensagem. Carlos Humberto Silva, o pai, eu tenho essa liberdade de chamá-lo de teco, que a gente chama carinhosamente. Você troca ideias com o Carlos Humberto? Com certeza, conversamos muito sobre mais diversos assuntos, principalmente de política, de assuntos atuais, assuntos mais diversos possíveis. Alguns conselhos para ele, alguns conselhos com relação à administração também. Sempre, daquilo que eu puder ajudar, com certeza. É um bom conselheiro, Carlos Humberto? É um bom conselheiro? É um conselheiro que a gente pode confiar. O palpite a gente recebe muito durante os dias, durante a caminhada, a gente recebe muito palpite, muito conselho. Mas, com certeza, a gente poder contar com o auxílio do pai é sempre melhor. A senhora, você é muito calmo, muito tranquilo. No domingo, a gente estava acompanhando aquelas eleições, depois que eu fui para casa, alguém me telefonou e achou interessante uma atitude. Por exemplo, sempre que eu te entrevistava, você era candidato a prefeito de Balneário Camboriú, pré-candidato, depois candidato. E não sei quem foi que me ligou, eu achei que já era quase 11 horas da noite, em casa, e achou interessante, achou bonito, tipo assim, você se despojar da vontade de disputar como prefeito, uma cabeça de sapo, e a humildade pensando na cidade em compor e ser o vice do Fabrício. Isso foi um ato que muita gente também te elogia por isso. O slogan da nossa pré-campanha era acredite na mudança. Esse foi o slogan que o PR defendia, era acredite na mudança. Nós sempre viemos para a política com esse slogan, porque a gente acredita. O eleitor brasileiro está muito cansado. Está verdade. Estou falando aqui do Brasil, Tati Grão, não quero fazer crítica à política municipal. Estou falando aqui da política em geral. Os grupos que se apoderam da máquina pública, a máquina que é utilizada só em benefício de reeleições, de candidaturas, as políticas públicas que acabam não atingindo a população, as pessoas estão um pouco cansadas disso, do desperdício do dinheiro público, da falta de transparência, da corrupção. Então, por isso que a gente vinha nessa linha, na linha da mudança, de novas pessoas, de novas ideias, de novos grupos, de uma oxigenação da política. A política é feita por pessoas. Eu estou aqui sentado com você, que tem uma mesa, a matéria-prima dessa mesa aqui é madeira, ela é feita de madeira. A política é feita por pessoas. E a política, no meu modo de ver, eu até domingo era eleitor. Eu nunca tinha participado em eleição, nunca tinha participado de cargo público, eu era só eleitor. E como eleitor, a gente está cansado da política. Verdade. Nós nos manifestamos bastante, principalmente aqui em Balneário Camboriú, 40 mil pessoas chegaram e ir para a rua, sempre se manifestando contra a política, como uma forma de fazer política. Então, eu sempre acreditei nisso. E a nossa aliança com o Fabrício manteve a coerência. Porque o Fabrício também nunca tinha sido prefeito, é uma pessoa do bem. Apesar de ter 16 anos de vida pública, ele diz isso, isso é uma verdade. Não tem nenhum processo contra ele, nenhuma acusação de desvio de dinheiro público, nem nada parecido com isso. Nós mantemos a nossa coerência, a gente manteve a coerência quando fechamos a coligação com ele. Foi uma coligação exitosa. E eu volto a dizer, eu agradeço a ele, por a gente ter podido estar junto, a todos os partidos que estiveram junto conosco, ao meu próprio partido, aos integrantes, às pessoas que disputaram a eleição e se elegeram, ainda mais aqueles que não se elegeram, aos nossos adversários também pelo jogo. A campanha num todo, apesar da última semana o jogo ter baixado muito, mas a eleição como um todo, acho que foi uma eleição propositiva também, foi uma eleição boa. A gente não tem do que reclamar também. Só agradecimentos. E agora a pessoa tem que ter muita humildade nesse momento, tem que ser muito humilde mesmo. Não dá para deixar para subir na cabeça, não é porque ganhou, porque não ganhou, não interessa quantos votos foram, esse momento já passou. O momento agora é de trabalho, de muito trabalho. É responder a população de Balneário Camboriú aquilo que ela quer, e não quer pouco. E não quer pouco. E nós vamos, você sabe que pelo trabalho que a gente faz, na imprensa, nós vamos cobrar também, vamos apontar, vamos cobrar, estaremos sempre à disposição para a divulgação, você sabe disso, estaremos juntos. Como sempre estivemos, porque eu sempre digo que rádio, televisão, para mim, imprensa é prestação de serviço. Elogiar quando for, para a gente possa elogiar, criticar, sempre com consciência, pelo menos da minha parte sempre foi assim, e a frase que eu sempre digo, o elogio só é válido quando a crítica for permitida. Mas a crítica é sempre consciente, nós vamos estar juntos, sem dúvida alguma. Agora, eu queria, até porque, vão querer votar, semana que vem, pelo menos a informação que eu tenho, o Mazinho participou comigo no início do programa, votar o plano diretor agora não, final de uma administração, final da Câmara agora, a partir, acho que não é o momento, de votar o plano diretor, não sei a opinião, queria ouvir a opinião de você, até como consultores, enfim, é o momento de, não podia deixar para a próxima administração, Carlos Mário? O plano diretor, ele já está na Câmara de Vereadores há algum tempo, há algum tempo, eu não sei, sou sincero para você, se está em alguma comissão, se já saiu em alguma comissão, se falta aparecer, se tem emenda, se não tem emenda, eu particularmente, não sei em que pé está, o plano diretor, dentro da Câmara de Vereadores, eu não tenho nem notícia, se vai ser votado esse ano, se não vai ser votado esse ano. Parece que semana que vem, por isso que nós estamos atentos aí. Esperou bastante tempo, poderia esperar. Espera mais um pouquinho. Poderia, não é, já está aí, acho que há dois ou três anos esperando. Verdade. Talvez tenha alguma, eu não sei dizer, qual é o motivo da urgência agora, talvez tenha um motivo também, nós teríamos que nos, que nos, que nos interarmos do assunto, mas assim, sem estar muito por dentro do assunto, volto a dizer aqui, eu não sei como é que em que pé, que está dentro da Câmara de Vereadores, a urgência talvez, possa esperar para o ano que vem, para a próxima, para a próxima legislatura, já que já tem prefeito eleito, já que já tem até uma nova Câmara de Vereadores eleito. Nova Câmara, nova administração, novo prefeito, enfim, eu acho que não demorou. Só para ajudar na sua discussão, nós temos uma Câmara agora, que foi aumentado o número de vereadores, com, mais seis, com o sentido de ter maior representatividade, então, se temos maior representatividade da futura Câmara, essa sim deveria aprovar, o plano diretor, que afeta toda a cidade. Os vereadores, eles têm, eles têm legitimidade para apresentar emendas, né? Talvez uma medida, talvez uma medida, que se una as emendas apresentadas, por essa legislatura, com a da próxima legislatura, e talvez... E aí faz a votação. Aí faz uma votação única, né? Talvez, tem seis vereadores novos para entrar, mais de seis, tem mais de seis vereadores novos para entrar, que talvez também possam contribuir... Contribuir para o plano diretor. Que também possam contribuir para o plano diretor. Meu produtor já passou duas vezes, né? Obrigado, Pedro Paulo Gonçalves, que está aqui, Pepa. Obrigado, grande amigo, há mais de 35 anos que a gente se conhece. Parabéns pelo trabalho, Pedro Paulo. Carlos Humberto, é o pai, né? Obrigado por ter vindo aqui hoje. Obrigado também pelo convite. Você sabe o carinho que eu tenho por ti, você sabe disso. Sabe que a recíproca é verdadeira, né? Tá bom, Pedro. Muito obrigado. E parabéns pelo filho, né? Pelos filhos, né? O João é outra figura fantástica. E esse agora, além de tudo do seu trabalho, agora tem uma responsabilidade muito grande, que é dirigir Balneário Camboriú, que eu digo sempre que, para mim, quem dirige Balneário Camboriú é mais que dirigir o Estado de Santa Catarina. Na minha avaliação. Carlos Humberto Metzner Silva, vice-prefeito a partir de 1º de janeiro de 2017. Saúde, que Deus te ilumine, e conte sempre com a gente, tá? Obrigado, Tigrão. Com certeza conto, mas você cobre. Cobre bastante, critique bastante. Quanto mais você criticar, quanto mais você cobrar, melhor será o governo do Fabrício e do Carlos Humberto, né? Só de aplausos as pessoas não viram. É verdade. É só nas adversidades, nas crises, que surgem as melhores soluções. Quero te agradecer também pela oportunidade, pelo espaço, a todos aqueles que nos ouvem. Eu sou nascido em Balneário Camboriú, amo essa cidade. Para mim, é a melhor cidade do mundo. Eu disse isso muito durante as eleições. É a melhor cidade do mundo. Tomara que a gente consiga responder à altura dela nos quatro anos que ficaremos à frente do Poder Executivo, junto com o Fabrício. ele é o líder maior, a gente vem só para auxiliar. Muito obrigado.